Mercado do Trigo, cereal segue bem valorizado. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural No Brasil, o trigo voltou a manter seu viés de alta Como era esperado Segundo o CP, a tonelada do trigo, pão, melhorador No mercado disponível, à vista Fechou a semana a R$ 1.222,57 Acumulando alta mensal de 9,16% Diante da nova desvalorização do real As importações ficaram ainda mais caras Favorecendo os preços internos do trigo De qualidade superior Há muito tempo escasso no país Em paralelo, as alternativas de importação Vão ficando mais difíceis Além do pouco produto disponível no Mercosul Neste momento, o anúncio russo De fechamento de suas exportações do cereal Complica um pouco mais as coisas O Brasil terá que se direcionar mesmo Para o Canadá e Estados Unidos Embora não tenha havido redução Das tarifas de importação Para o produto procedente de fora do Mercosul A saída da Rússia desse mercado Mesmo que momentânea Tende a elevar as cotações internacionais do trigo Encarecendo ainda mais o produto importado pelo Brasil Flamir Brandalize disse que o trigo Está com uma leve alta E deve permanecer em calmaria Com a proximidade da colheita É firme em função da cotação do dólar Importado acima de R$ 1.300 a tonelada Mercado nacional de R$ 1.050, R$ 1.200 A maioria acima de R$ 1.100, R$ 1.200 a tonelada Então o mercado vai firme E no caso do trigo vai abrindo Uma janela muito boa para a nova safra De 2020 que mostra bom potencial Em função da demanda aquecida interna E o custo alto na importação Então esse é o quadro do trigo brasileiro Que segue favorável com boa demanda também E para continuar recebendo as informações do agronegócio Inscreva-se em nosso canal Também clique no sininho E compartilhe este vídeo com seus amigos Para nos ajudar a trazer muito mais informações para você Muito obrigado Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural